As chuvas em Anápolis foram inesperadas. Além de não estarem na previsão do tempo, a duração delas também pegou muita gente de surpresa. Choveu sábado, domingo e nesta segunda-feira pela manhã na cidade. A mudança climática foi suficiente para melhorar a captação de água nos rios e mudar o cenário do abastecimento em Anápolis. Esse ano é improvável termos racionamento na cidade de Anápolis, até porque com esse monitoramento ainda tem mais 30 dias para ter uma regularidade de chuvas. Como temos sistemas complementares que reforçam todo o sistema, é provavelmente improvável que haja racionamento na cidade de Anápolis esse ano de 2022. O sistema Piancol 1 é o responsável por atender 90% de Anápolis. Aqui é como se uma caixa de mil litros fosse despejada a cada segundo para 151 mil residências, comércios e indústrias na cidade. Com as chuvas, a vazão aumentou de 450 para 600 litros por segundo. Ainda é nível de atenção, mas já é mais perto da normalidade que quando chega a 890 litros por segundo. A situação é melhor do que a do ano passado. Em Anápolis, são cinco sistemas. O Piancol 1, o 2, o Capivari, Poços Artesianos e o sistema Caldas da Codego. Todos atendem a demanda da cidade, principalmente nesse período de seca. Por causa das chuvas e do aumento no nível dos mananciais, alguns foram desligados, como Poços Artesianos, as barragens do sistema Caldas, que estão com as comportas fechadas, e o sistema Capivari, que foi desligado nesta segunda-feira. Esse momento de atenção requer ainda um cuidado da população no consumo consciente dos recursos hídricos. Provavelmente, alguns agricultores já iniciam o cultivo de suas lavouras, então há essa demanda entre produtores rurais e a população urbana. Então, até que se normalize a regularidade das chuvas e do manancial, ainda a gente requer esse cuidado, esse consumo consciente do recurso hídrico, que é escasso.